Quem vê o Vinícius brincando assim com a família, saudável, não imagina os desafios que ele passou nos seus quatro anos de vida. Mas ele contava com uma ajuda muito especial para passar por estes momentos difíceis. O seu anjo aqui na Terra, a mãe Marília. A história de superação da família da Marília começou logo após o Vinícius completar três anos. De acordo com ela, foi detectado um carocinho na cabeça do garoto, que a deixou muito preocupada. A gente achava que fosse um galo e ele não reclamou de dor nem nada. Foi passando o tempo e esse galo, ao invés de diminuir, esse galo só aumentava. Nós levamos alguns médicos, os médicos pediram exames, foram feitos ultrassom, exames de sangue. E o Vinícius tinha tido o citomegalovírus, que é um vírus comum nessa fase escolar que ele estava. A titulação tinha sido um pouquinho alta, então os médicos falaram que poderia ser estes carocinhos relacionados ao citomegalovírus. E que conforme fosse passando o tempo, estes carocinhos iam sumir. Foi passando o tempo, a gente viu que não diminuiu. Que estes carocinhos foram aumentando. Então, de um só que ele tinha na cabeça, foram aumentando até chegar aqui na região cervical. Conversando com alguns médicos, com alguns pessoal da área da saúde, uma médica falou, olha, seria bom se fizesse uma biópsia para realmente ver o que é esses carocinhos que estão aumentando. E ela indicou para a gente, para a gente estar indo no Baldrini, em Campinas, para estar fazendo essa biópsia. O médico que atendeu Vinícius em Campinas, em um primeiro momento, achou que os carocinhos não apresentavam problemas porque o menino estava saudável, sem palidez, fraqueza e nem febre. Os seus exames de sangue também estavam intactos, apresentando apenas o citomegalovírus. Foi realizada a biópsia. E 15 dias depois, a notícia. Foi constatado o diagnóstico do Vinícius, que é um linfoma não Hodgkin. Que é um câncer do sistema linfático, que é a parte de íngua, né, que a gente fala, que é a nossa célula de defesa. E foi uma surpresa para todos. Foi muito, foi um diagnóstico difícil, mas eu falo que o coração de mãe nunca se engana. A gente persistiu, a gente queria muito ter uma resposta. Não era a resposta que a gente queria, mas... E a partir daí a gente iniciou o tratamento. O Vinícius fez sessões de quimioterapia. Não foi necessário fazer rádio. Ele fez sessões de quimioterapia. Ele faz o tratamento até hoje com medicações, que eu mesma acabo fazendo nele, como eu sou um profissional da área da saúde. Eles liberam a medicação para mim, eu mesmo faço. E hoje ele está super bem. Hoje a gente já está em fase de manutenção. Foram seis meses de tratamento longo, de internações. Foram seis internações ao todo. Algumas fases do tratamento ele teve que fazer as quimioterapia. Os internados, devido a alta dose dos medicamentos. E hoje, vai fazer um ano agora, ele já entrou na manutenção. Vão ser dois anos de manutenção, com medicações e consultas celulares. Mas hoje em dia ele está super bem. O Vinícius já voltou a fazer as atividades normais de um garoto da sua idade. Vai à escola e brinca com os amigos. Marília atribui os momentos difíceis que viveu à sua fé em Deus e também ao instinto de mãe. Meu coração dizia que alguma coisa ali não aquietava. O coração da gente não... Meu coração não aquietava. Se você não tem uma resposta, vá atrás dessa resposta. E a gente teve. Então, eu tenho certeza que eu não seguia a razão. Que todo mundo me dava a razão. Não, mas olha, você está vendo que ele está ótimo. E a gente seguiu o coração. Marília fez questão de realçar a importância que o Hospital Boldrini teve na recuperação do Vinícius. Uma entidade preparada para receber as crianças e as suas famílias. Formado por uma equipe de profissionais competentes e atenciosos. Que recebe a ajuda dos voluntários. Que contam histórias, fazem mágicas e deixam a vida dos pequenos com a cara deles. Momentos especiais que fazem esquecer pelo menos um pouquinho o que estão vivendo. Hoje, mãe e filho usam uma camiseta que retrata o que é o Boldrini. E eu tenho certeza que é o amor que cura, a fé que nos manteve. As orações de várias pessoas que ficaram sabendo do nosso caso. Que rezaram, que nos acompanharam. E o Hospital Boldrini é fantástico. As estruturas dele, o pessoal, medicação. O tratamento todo do Vinícius foi feito pelo SUS. Qualidade, né? Os profissionais, a parte de enfermagem, os médicos, exames. Foram essenciais, carinhosos. Um atendimento muito humano. Porque eles lidam com vidas e com crianças. Vinícius fala com carinho do hospital. Dos momentos difíceis e agradáveis. Gostava de brincar, de fusca. E que eu estou bem forte agora. A Marília nos contou que vai passar o Dia das Mães em casa. Para ela, uma felicidade imensa. Porque nesta época, no ano passado, ficou ao lado do filho na sua última sessão de quimioterapia. Então, pra gente, esse ano tem um sabor, vamos dizer, muito mais especial, né? Porque a gente está aqui, a gente está na rotina, que a gente queria tanto voltar, ter uma rotina. E eu admiro demais todas as mães. Porque eu sei que hoje essa é a nossa realidade. Mas não é a realidade ainda de muitas mães que estão lá. Que passam Natal, que passam o Dia das Mães, que passam o Ano Novo no hospital. Que não é fácil, que ninguém quer, mas é uma fase. Eu falo que tudo é uma fase. Foi uma fase que a gente precisou passar e vai fazer parte da nossa história pra sempre. Para encerrar esta matéria, vamos destacar a inocência de uma criança de 4 anos. Que passou com sabedoria, por problemas que nem mesmo um adulto sabe enfrentar. Brincando, brincando com o Fusca que tanto gostava. De médico com as enfermeiras. Tirando sangue, mas ganhando um pirulito e um band-aid colorido. Hoje, ele segue assim. Tirar o solinho. E depois ir embora. E depois ir embora. Legenda Adriana Zanotto